Olha, agora a gente vai direto para Parnaíba para contar uma história emocionante. É muito difícil medir a dor de uma mãe que perde um filho. Nós temos a história de uma piauiense de Parnaíba que resolveu ajudar mulheres que, como ela, sofrem e sofreram bastante com essa perda. É uma advogada, a Germana Barros, e ela iniciou pela internet um projeto que denominou de Mães de Anjos. Quem vai contar essa história para a gente são os correspondentes da Arival Júnior e Calisto Dias. É a pegada na fé que esta advogada parnaibana de 29 anos tem passado os últimos dois meses de sua vida. Por todo canto da casa, imagens religiosas, dentro do quarto, o pequeno altar na sala. É através da oração que Germana Barros procura forças para superar o trauma da morte de um filho que ela teve em seus braços por apenas dois dias. Com o mês do falecimento do bebê, ela teve a ideia de criar uma página numa rede social intitulada Grupo de Apoio e Oração para Mães de Anjos. Segundo ela, uma válvula de escape, mas com um propósito, trocar experiências com outras mães que passaram pela mesma triste situação. Essa troca de experiências da gente, de algumas que já têm há cinco anos essa dor, de umas que estão há cinco dias, a dor é muito latente ainda. Mesmo as que já perderam há 30 anos. Eu já recebi mensagem de mulheres que perderam seus filhos há 30 anos, 40 anos. E é uma dor que ainda é aberta. A página da internet rapidamente se popularizou e agora a advogada pretende criar um projeto intitulado Ama, Apoio às Mães de Anjos, ministrando palestras para mães que perderam seus filhos. Hoje completa dois meses e dez dias que a Germana perdeu o seu pequeno João Paulo. A partir daí, com a página social, na rede social, mais de duas mil pessoas se tornaram adeptas e muitas mensagens de incentivo e apoio têm chegado. Como exemplo esta do Dia das Mães, que eu vou ler um trecho. Me sinto exatamente como descreveu. Vontade de dormir e acordar na segunda-feira. Não queria nem sair de casa e ter que sorrir, fingindo que está tudo bem, quando na verdade estou acabada. Ter que desejar feliz Dia das Mães, sendo que também sou mãe e não tenho o meu pequeno aqui para me completar. São por essas mensagens que eu recebo e também eu respondo as mensagens, tento responder de uma forma bem positiva, bem sincera mesmo, porque eu sei que elas também estão na mesma situação que eu. Então, por mais triste que eu esteja, eu tenho que mostrar para elas que há como não superar, que é uma dor que a gente não supera. Mas tem como a gente amenizar a dor se confortando uma na outra. Fláua Amém